Jogadores que foram contratados, mas nem chegaram a estrear, parte 1. Diego Alves Multicampeão pelo Flamengo, Diego Alves foi anunciado como reforço do Celta de Vigo no dia 8 de fevereiro. O paulista de Ribeirão Preto foi contratado para substituir o argentino Agustin que havia se lesionado. O contrato era curto, até junho de 2023, mas foi encerrado antes que ele pudesse estrear pela equipe espanhola. Em 15 de abril, uma semana após também sofrer uma lesão no joelho direito, o Celta de Vigo informou que o clube e o jogador entraram em acordo de rescisão de contrato. Atualmente, Diego Alves está sem clube.